Música O Banco do Nordeste destinará recursos a projetos sociais nas áreas de saúde e esporte voltados para crianças, adolescentes e adultos que são de baixa renda por meio de leis de incentivos fiscais 58 iniciativas inscritas foram analisadas e selecionadas por um colegiado No Piauí foi contemplado o projeto Juventude e Cidadania da Associação da Juventude de Castelo do Piauí que receberá 40 mil reais mais detalhes sobre esses investimentos públicos com o gerente, diretor também do Banco do Nordeste aqui no estado do Piauí, o doutor Mirócles, seja muito bem-vindo Obrigado Eliezer, boa tarde a todos que nos assistem Primeiro agradecer o espaço que a TV Assembleia parceira nossa do banco nas nossas iniciativas está disponibilizando, estamos à disposição Quer dizer, esse projeto do Banco do Nordeste do Brasil que apoia iniciativas sociais ele já vem se desenvolvendo há algum tempo Sim, para você ter uma ideia no Piauí desde 2008 já são 15 projetos aprovados com um montante de recursos de 1 milhão e 400 mil reais que beneficiou em torno de 6.300 pessoas só no Piauí As instituições se inscrevem, como é que funciona esse processo? Bom, o banco lança os editais, os avisos de edital e as instituições que têm interesse e que estejam interessadas em se cadastrar podem estar pleiteando geralmente fica as inscrições a partir do último trimestre de cada ano ou seja, de outubro a dezembro e o resultado a partir do ano subsequente os recursos são disponibilizados O valor dos recursos, os repasses no caso, eles variam de acordo com o quê? Eles variam de acordo com a necessidade da instituição O banco avalia a capacidade da instituição, a capacidade de abrangência da instituição o histórico da instituição e é feito um análise do recurso para ver quanto pode ser disponibilizado para aquela instituição especificamente No caso, esses critérios são observados pelo colegiado Sim O colegiado formado por que tipo de profissionais? Por técnicos do banco, técnicos das mais diversas áreas do banco Nós tivemos 58 inscrições no Nordeste Dessas, uma no estado do Piauí, lá em Castelo, foi contemplada Certo, das 58 que a gente considera muito pouca 58 instituições se inscreveram, 6 foram contempladas 5 estados do Nordeste sendo que o Piauí foi contemplado com a Associação da Juventude em Castelo do Piauí que inclusive já é a terceira vez que eles são beneficiados pelo banco já em 2014, 2015 e 2017 É um número relativamente pequeno, de 6 para 58 do total de inscritos O que pesou nesse caso, onde o banco poderia curtear novas ou outras mais instituições? Na verdade, os projetos em si, os projetos precisam ser melhorados Inclusive no Piauí, a gente tem até que ver as instituições que representam os idosos porque não teve nenhum projeto inscrito para representar os idosos e aí o banco tem esse critério, é muito criterioso hoje é visto que são recursos que são fiscalizados Que tipo de informações são essenciais na construção de um projeto desse tipo? Primeiro, a instituição tem que estar regularizada tem que ser credenciada, dependendo da atividade se for do esporte, no Ministério do Esporte se for relacionado à saúde, tem que estar regularizado também no órgão de saúde que o representa Feito isso, tem que elaborar um projeto Dentro do edital de aviso, o banco diz os critérios que pesam para que constem no projeto e a partir daí eles podem fazer as inscrições Após o repasso, vocês exigem algum tipo de prestação de contas? O banco, não prestação de contas financeiras mas o banco exige as contrapartidas para verificar se realmente o recurso foi aplicado se estava destinado 40 mil para incentivo a crianças e adolescentes de baixa renda no esporte por exemplo, tem que ver se aqueles equipamentos que estão lá disponíveis foram comprados se as crianças e os adolescentes realmente estão utilizando se o projeto está sendo executado Então durante a execução do projeto já existe o acompanhamento, não só no final? Não, não só no final A partir do momento que o banco desembolsa desembolsa, que já desembolsou, inclusive, o banco acompanha O retorno esperado no caso seria o desenvolvimento das atividades do projeto o melhoramento na assistência social Exatamente, o que o banco pretende com isso é melhorar a vida dessas pessoas Para 2018 existem novas oportunidades? Sim, a partir de outubro podem fazer novas inscrições para que sejam desembolsados em 2019 Para 2018 o orçamento foi de 320 mil reais que já está contemplando cinco estados do Nordeste dentre eles o Piauí Doutor Mirócles aqui representando o Banco do Nordeste do Brasil ele como gerente executivo da regional aqui de Teresina muito obrigado pela presença e pelos esclarecimentos Nós é que agradecemos, estamos sempre à disposição Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde